Bom dia, seja bem-vindo. Hoje vou falar do livro Timbuktu, de Paul Auster. Mr. Bones é um cão de grande inteligência, mas de raça indefinida. Sabe filosofar e põe em causa a sua condição de submissão. Ele é testemunha da miséria humana. Focaliza os habitantes neuróticos e solitários da metrópole, que o faz com uma grande dose de humor. Desde pequeno, tem vivido com William, um vagabundo, um poeta errante, desde os cêntricos anos 60. Juntos percorreram a América e sobreviveram aos duros invernos de Brooklyn. Agora que William presenta a chegada da morte, partem juntos em busca da sua antiga professora. A única a quem pode confiar os seus cadernos de poemas e o seu leal companheiro. Mr. Bones é o amigo íntimo e confidente de William Christmas. Reconhece-se aos 40 anos, marginal, anónimo e em fase terminal. Com pulmões dilacerados e respiração asmática. E com um único sonho, encontrar a sua antiga professora, a quem pode confiar os poemas e o seu amigo leal. Professora que o iniciou no mundo da escrita. Com um único sonho, reencontrar a primeira ideia, a única incentivadora dos seus escritos. Os conselhos ao cão são evitar as guardas, fugir das palavras doces e não acreditar na hipocrisia dos humanos. Isto é uma alegoria à sociedade e aos humanos. Mr. Bones tem empatia pelos excluídos e vice-versa. A pergunta que se faz a William, a certa altura do livro, é se Mr. Bones, o cão, não seria um anjo travestido de cão. A pergunta que se faz a William, a certa altura da obra, é se o cão Mr. Bones, não seria um anjo na pele de um cão. Se este não é o melhor livro de Paul Oster, Paul Oster continua na senda da escrita de excelentes romances. Obrigado por terem assistido e boas leituras.